Fletch fez o beijo que eu dei, me lembro do Cinella Vamos prestar uma pequena homenagem a Silvinha Araújo, a cantora que brilhou na Jovem Guarda. Silvia Maria Vieira Peixoto Araújo, nascida em Mariana, em Minas Gerais, no dia 16 de setembro de 1951. Cantora e compositora brasileira, foi lançada por Chacrinha na década de 1960 e na mesma época apresentou o programa O Bom ao lado de Eduardo Araújo. Ela ainda não sabia, mas anos mais tarde, em 1969, se casariam e teriam dois filhos. Ao todo, foram mais de um milhão de cópias vendidas ao longo de sua carreira. Entre suas maiores composições está a canção Minha Primeira Desilusão. Eu sou tão menina pra me namorar Entre 1970 e 1980, fui jurada de Calouros do Silvio Santos. Mas Silvinha descobriu um câncer de mama e estava se tratando. Mesmo doente, ela continuava cantando e estava trabalhando na divulgação de um DVD, comemorativo aos 40 anos da Jovem Guarda. A dupla Silvinha e Eduardo fizeram muito sucesso. Ficaram juntos por 39 anos. A vida é assim. Sabemos que um dia chega ao fim. Silvinha realizou o sonho de cantar, formou uma família linda e lutou como uma guerreira pela vida. Mas no dia 25 de junho de 2008, aos 56 anos, ela se foi, após ficar 21 dias internada. Foram 12 anos lutando contra a doença. Deixou um legado. Seu velório aconteceu no cemitério Horto da Pai, cidade de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. E contou com a presença de vários nomes da Jovem Guarda. Essa foi uma breve história. Somente um pouco da história da cantora que já alegrou o Brasil, Silvinha Araújo. Obrigada por assistir até aqui.